oi tudo bem com vocês gravando mais um vídeo para o canal diretamente do riozinho hoje a pescaria é de caniço caniço aqui no amazonas é a vara de pesca um termo regional e aqui assim fazendo a abertura do vídeo e já vem peixe na linha como é do rei quem é rei não perde a majestade legal e vou estar gravando tudo para vocês nos acompanhe convido você que não é inscrito no canal ainda para que se inscreva deixe seu like ative o sininho das notificações e bora para o vídeo floresta amazônica mata fechada enquanto eu estou gravando a floresta Hector já fisgou outro floresta deixa eu ver de frente qual é isso aqui olha o rio que estamos cadê seu peixe Hector guardei é nesse riozinho um lago que estamos pescando nossa outra cachorra olha será que é a que você soltou e veio de novo não essa é menor essa é menor vamos tirar e mostra aqui para galerinha vou pegar ela não não tá é diferente olha essa aqui é bem menor parece um jacarezinho hein aqui soltando devolvendo já voltou para a vida aquela aqui ó olha ela indo embora sim indo embora olha é a viabinha aqui quebrou olha vamos ver a cachorra vem tudo nela essa é esperta hein olha galerinha ao vivo olha acho que vou pegar algum tipo de caralho aqui não sei olha olha vamos jogar ali ó nossa que legal deixa eu filmar ele não tá aqui ele já saiu esse é um caralho acho que é um de caralho ao vivo e a cores muito legal nossa olha o tamanho disso ficou bonito outra cachorra terceira cachorra de hoje galerinha e essa aqui é diferente porque ela é menor ela caiu deixa eu pegar ela pega e mostra aqui pra galerinha ver de perto como é a cachorra montando a vara porque não pode se perder tempo olha 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 mordeu a folha nossa mordeu a folha olha soltando olha aqui vai sair igual a doida de volta à vida de volta à vida achou um buraquinho pra encaçapar a vara e já vai arrumar a outra olha Hector está em outro local em Roscoa olha olha o cupinzeiro que temos aqui o caminho dele olha mexendo olha o que que é cupim que saiu olha olha muito cupim e olha o que eles fizeram lá na árvore lá na árvore o tamanho daquele cupinzeiro muito grande altura olha 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 galerinha o que eu falei essa aqui que é da boa essa é da boa que nini essa aqui é tira e queda pega uma matrinchã o pai pegou uma matrinchã aqui ó ver se eu consigo pegar outra piabinha utilizando a isca de pão mas o pão realmente dá muito trabalho colocar colocou? mais ou menos então vamos lá gravando pra vocês tem que ser rápido aqui ó Hector colocando a isca de pão ajeitou molhar esse pão tem que molhar já molhei mais abaixa ali molha o pão umedece o pão deixa eu abaixar o pão aqui ó ah olha que menino inteligente colocou na vara umedeceu e agora fica fácil trabalhar com a isca fica fácil a piaba também tirar molhou muito pegou pegou outra hein essa aqui já é um pouquinho maior vamos ver se não ela pula e agora Hector o que é que fisga mais rápido cará ou piaba? não fisgar a cará é melhor mas a mais rápido é a cará interessante eu vou pegar uma piaba nossa bem que você falou o que que é isso? coloca olha lá tira calma tem um cachorro aqui não não é piaba a matrinchã pulou olha aqui a matrinchã salta salta bonita pulou pulou devolvendo vai senhora tá mãe pega uma aqui uma piaba aqui vai e agora a cameraman vai virar pescadora roga roga tira tira e joga de novo não puxa rápido espera que eu vou colocar outra isca já sabe colocar isca sei colocar isca também coloquei vou jogar vou jogar e olha o sol voltou esperar capturar puxa 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 ai fica no equilíbrio e cai olha aqui olha aqui olha aqui quer ver que lembra e perdeu o peito eu sou aqui deixa eu gravar o pescador pra vocês aqui héctor é pescador é pescador de tucunaré tilápia matrinxã cará jacarundá jacundá que mais traíra é pescador é pescador 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 lambaria 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 vai agora pescar de molinete cachorra pega no molinete pega bem sentou um pouquinho pra descansar enganchou faz parte tem que estar gravando tem um peixe que atacou tem um peixe que atacou aqui e ao vivo e a cores outra cachorra olha pega no meu olicote cachorra vem um monte olha essa aqui olha na água coloca na água olha a bicha é rápida pescaria continua de molinete aqui aqui temos uma visão bem ampla do lago do riozinho arremessou troca ai meu deus olha meu deus ai meu deus o peixe que me escapou deu batendo ai E esse foi nosso vídeo de hoje gravando a pescaria no riozinho Hector pescou muitos peixes espero que vocês tenham gostado tenham curtido e até o próximo vídeo valeu Tchau 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 Tchau